Eu tô aqui brincando com óculos, né? Essa novidade, gente. É verdade. Deixa eu até pegar um... Olha como é o formato original. Olha que delícia esse aqui, gente. Ó, vai abrindo. Abre mais um pouquinho. Abre todo mundo junto aqui. Pensa que é só criança que vem com eles óculos. É verdade, é verdade. A gente brinca cá. Que esse aqui é o Mormai Origami. Caramba, que legal isso aqui. Então é uma novidade que chegou. Olha que óculos lindos, gente. Um arraso para os homens aí. Eu tô usando esse aqui azul, né? Em homenagem aí à nossa campanha, né? Que não é nossa, mas... Confortável. Não é? As lentes da Mormai são muito confortáveis. Verdade. Os solares, né? E eles fizeram esse novo formato aí que vem nessa caixinha linda. Olha, gente. Pocket. Que pode colocar aqui, ó. Pode colocar na cintura. Você pode colocar junto com o chaveiro do seu carro. É muito fácil para você transportar. Isso aqui é muito legal, né? Não, gente. Essa dobradura é muito legal. Então é o Mormai Origami. Acho que serve até de terapia, né? Tá nervoso, vai lá, abre, fecha, fecha. É verdade. Nós vamos falar também de um assunto muito importante. Que a Ótica Revê apoia o Novembro Azul, né? Puxa, verdade, hein? Bem lembrado. E aí vou aqui ousar falar em nome do Dinho Costa, né? Ele tá no hospital agora, nesse momento. Ele tá internado fazendo um tratamento. Todos sabem disso. Ele mandou avisar pra vocês, homens, da importância real de se fazer o exame preventivo da próstata. Então, é uma campanha que ela já virou mundial, podemos dizer assim, porque mais de 20 países já participam dessa campanha do Novembro Azul. Verdade. Em pensar que a cada 38 minutos, um homem no Brasil morre de câncer de próstata. Isso mesmo. Então, não é? Então, é uma, assim, eu fico até arrepiada pra falar disso, porque a importância, a dor de se perder uma pessoa, que a gente ama, não é fácil. E, às vezes, perder porque deixou de fazer uma prevenção, né? Se cuidar, porque ainda existe mesmo esse... Essa... É um preconceito bobo. É um preconceito bobo, né? Preconceito bobo, exato. Então, ele pede, ele apela, é um apelo que ele faz, pra que vocês realmente, homens de Três Lagoas, né? Quem assiste o programa, ouve o programa, vão, se previnam, façam um exame realmente, façam essa prevenção, porque isso vai salvar vidas, vai deixar pessoas mais felizes, né? Vamos dizer assim, porque todo mundo sabe que quando o câncer de próstata, ele é detectado no início, ele tem cura, como qualquer outro, né? Hoje, hoje, no RCM Notícias, nós recebemos aqui um urologista do Hospital Auxiliadora, e ele tava falando de uma coisa que é interessante, não tem sintoma. É. A única forma de você se prevenir é fazendo o exame. É. E o melhor exame, tem o exame de sangue, tudo bem, mas é o exame de toque. Não tem como fugir disso. É, então. Então, ele faz esse apelo, a gente vem aqui fazer esse apelo, pedir as orações também por esse amigo querido nosso, né? Com certeza. É, amigo de todos. E lembrar que a Ótica Revê, já que também abraça essa ideia, não poderia estar de fora dessa, dessa, desse revê. De levantar essa bandeira. É, de levantar essa bandeira, é isso mesmo, Tati. Então, nós vamos estar dando 20% de desconto, tá? Pra todos os homens que forem no mês de novembro, lá na Ótica Revê. Vou comprar um óculos, comprar um relógio, fazer seu receituário, 20% de desconto pra vocês. E vamos sortear uma térmica no final desse, o que vocês acham? Cadê? Bora! Bora, ué! Tá essa térmica? Geralmente, a gente que cobra ela agora, é ela que dá uma cobrada, né? É, por isso que é essa. Por falar nisso, por falar em cobrar, quem comprar esses óculos aí da More My tem esse boneco de presente aqui. Ah, é verdade, é verdade, obrigada, Tati. Essa rosa é muito estilosa, gente. Olha, mas diz que não é lindo esse boné. Eu até fiquei bonita nessa foto, você viu? Que bobagem. Gente, eu adoro a More My, eu acho uma marca muito estilosa. É verdade. De muita personalidade, né? É verdade. O homem que usa, que a veste, precisa ter personalidade. Exatamente, é verdade. Mas a More My, eles sempre arrasam mesmo nas invenções. Esse óculos diz tudo, né, gente? Ó, um óculos, vamos fazer de novo, que dobra. Olha, meu joia linda, já guardou. Então vem aqui, ó, guarda direitinho. Invejinha das crianças. É! Imagina, pai e filho. É verdade, é verdade. Mas é isso aí, esse é o nosso recado. Lembrando que a Ótica Revê fica na Paranaíba 682, no centro de Três Lagoas, precisando de óculos, precisando de relógio, uma orientação, querendo passar lá pra tomar um cafezinho com a gente, comer uma balinha, expor uma balinha, né? Maria boa. Tá todo mundo bem-vindo e lembrando que a Ótica Revê continua parcelando em 10 vezes sem juros no cartão de crédito.